Corral de Elite Joga o turma pro fundo da arena O pessoal vai fazer os atendimentos aí Que olha a batida que ele bateu Na saída Com 3.23 Pode voltar pra mim O pessoal da JTR lá O turma vai ganhar o comboio Entra girando Abre o corpo dele Não acredita A segunda pancada Ele já cai desacordado Já tá tudo ok com ele Graças a Deus Deus é pai Não é padrasto Valeu o equipe de Salva Vidas Valeu os laçadores O Salva Vidas é cavalo Uma salva de palmas Ao grande comboio Nistin Country Rapaz O Suel saiu na pressão Não se encerra demais O turma já dá um pulo pra fora Aí complica o do boedeiro Aí arranca o papo Aí não tem mais ninguém 1.68 Não tem nota Drogaria Bom Jesus Ouro Oeste São Paulo Rodrigo Bogas Os Morifácio Santos Reveio de Paratininga São Paulo Vai no Lava Jato É Toro do Paulo Emílio A melhor porteira No Lava Jato Toro do Paulo Emílio Gustavo Pereira Rapaz Paulo Mulato Se o Paulo Emílio Manece o Lava Jato Lá pro Sérgio Moro Vai prender mais um bando Gente Olha Esse Lava Jato Fez um zonome Fez um limpo No Balboi 2.11 Não tem nota E aí E aí E aí